Quer saber quais são os melhores horários para você postar no Instagram? Meu nome é Caio Costa, especialista em marketing digital e te convido a ficar até o final para você descobrir toda a estratégia de você melhorar o desempenho dos seus conteúdos. Uma das características do marketing digital é que não existe receita de bolo, por isso não existe necessariamente um melhor horário para você publicar no Instagram. Afinal, cada perfil tem seu horário de pico de pessoas mais conectadas e para descobrir o seu é muito simples. Basta você acessar o seu perfil, clicar lá nos três pontinhos no canto superior direito, depois procurar na parte de públicos, clicar em ver tudo. Quando você rolar para baixo, você vai ter o período que tem gente mais conectada. Depois que você verificar qual é o período que tem mais gente conectada no seu perfil, deixe aqui nos comentários para a gente observar as diferenças entre esses horários, que será bem interessante. Mas antes de continuar com a melhor parte da dica, deixe o seu like para este vídeo alcançar mais pessoas e se inscreva no canal, porque aqui sempre tem conteúdos relacionados a marketing digital e mídias sociais para melhorar o desempenho dos seus perfis e, claro, os do seu negócio. Quando você verificou qual é o período que tem mais pessoas conectadas ao seu perfil, provavelmente o Instagram indicou que é das nove da manhã às nove da noite, não é mesmo? A questão é que, como eu falei já anteriormente, o marketing digital não é uma receita de bolo, portanto, vale você testar fora desses horários. Eu mesmo gosto muito de usar o chamado horário da cama. Qual é o horário da cama? É aquele que, depois das dez, as pessoas estão usando o celular deitados na cama. Se por acaso você também estiver assistindo esse vídeo nesse horário da cama, comente aqui que eu quero saber. É, eu estou assistindo no horário da cama para a gente também verificar quais são os horários favoritos das pessoas em assistirem vídeos por aqui no YouTube. Mas, nesse caso, eu já publiquei também perto da meia-noite, já tive desempenho muito bom. Por isso, eu recomendo que você faça os seus testes, também publique das nove da manhã às nove da noite, mas também coloque perto do meio-dia e tente observar quais são os hábitos do seu nicho de mercado. Porque tem empresas que as pessoas gostam de utilizar mais de manhã cedo, tem outras como restaurantes que o horário de meio-dia e o horário de jantar, logicamente, é o pico de uso. Você também pode começar a estabelecer alguns horários durante uma semana, por exemplo, para observar quais são os horários que mais funcionam para o seu perfil. E aí, gostou dessa dica? Compartilhe com seus amigos que precisam melhorar o desempenho do seu Instagram. E aproveite e faça parte da minha lista VIP no WhatsApp, onde eu compartilho dicas exclusivas de maquiagem digital. O link está aqui na descrição e será um prazer te ter por lá. E aproveite e me siga em todas as mídias sociais, arrobaBloxitário. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!